É eu, meu cabeçom, esse vini, vini x e duze Pode pá, então cola pra cá, Morfeu e Cabeça E aí família, cês tão com sono, é Morfeu e Cabeça E cola pra cá também, vini x e duze É isso, é danze, é isso aí Vai, danze no beat Vem geral com a mão pra cima, família Quem botar a mão pra cima vai mamar o Bolsonaro, certo? É isso aí, caralho, levanta a mão pra cima então Esse é intercalado, assim ó Vem, essa é a história de um anão que... Agora sim não Um anão que de chavava começou a escutar rap e conheceu o marejão Depois disso começou a seguir, foi um só caminho Onde é que foi parar? Batalha do terminal, vivendo o... Bata ele, caralho, terminal, caralho, terminal, caralho Batalhando contra o vini x e danze Lembrei até do danze que falou do sorry mama Sabe muito bem que a gente faz rap na rua A gente é formado mesmo sem ter diploma Aprendendo nas esquinas, aprendendo em cada roda de rima Aprendendo em cada coletivo cultural A ser mais respeitado e ter um autoestima Fazendo aquele rap sem puxar a saco de ninguém E muito menos sem tocar na ferida Até porque a tua ferida é ter que trombar dois moços na batida Não, isso pra mim não é ferida, isso é desafio Mas aí eu não desvio, eu sempre bato de frente Por isso meu parceiro, cê veio achando que cê já ganhou Só que o resultado na prática é diferente E aqui eu provo isso Eu provo o contrário de tudo que cê pensa Dando um gole nessa breja Mas não é uma breja É porque eu às vezes confundo que esse copo com cerveja Mas não sou meu parceiro que agora eu volto pro meu verso Pode crer que é de quebrada Te apresento, é fusão, cê togou com a fusão Fusão, morfeu e cabeça, fusão e diabrata Pode crer, meu parceiro que agora eu vou chegando pra esbagaçar E esses dois MC fracos hoje eu vou voltar pra casa pra voltar Casa eu vou voltar assim, mas vou tá com a folhinha e com meu nome aqui na rua Se você acha que a sua fusão é boa Você trombou a melhor fusão que tá aqui nessa rua Ou em qualquer lugar, dá pra assar, embaçar Você sabe que a fumaça já sobe Então não feita do meu corre A casa é minha rua, então isso já descobre Que nada parceiro Rimo no fusão com minha bombeta A única fusão que eu gosto é do Goku e Vegeta Que eu rimo procurando umas lojetas Eu tô tranquilo E o cara confunde Criscope com cerveja Daqui a pouco tudo vai tá confundindo cadeia com igreja Até porque parceiro eu reconheço o bem Só com meu olhar desvio de mau olhado É porque eu também sei separar o joio do trigo e o canki do prensado Mas esse é o cheiro, esse dinheiro tá ligado Né meu mano que eu rimo na laguta Até porque né mano, eu nunca que vou desistir da batalha Também é essa porra que é uma luta Se é uma luta pode que parceiro que hoje eu tô pronto pra lutar Já que cê falou que o bagulho é separar Eu vou separar, separar de mim Então deixa eu te explicar Desse jeito meu parceiro Que o meu rap é febem E aí, não cai pra dentro e não tente Aqui do seu lado campeão de sarau Do outro lado moleque que saiu do rei o Brasiliense Ah, na verdade tu travou E olha que tu teve duas voltas para pensar Mano, é melhor tu voltar pro tua casa e parar e treinar Outro mano é o dado doze Falou que separa o joio do trigo e até o canki do prensado Pelo jeito que tu rima Tu não separou e o prensado era mesclado Os cana até passa e me enrola Mas nunca fico droga e se rima na batida É porque parceiro, você é HPB mas pega nada Porque quando eu saio da escola Sem pedir cabeça e vida Tá vendo, eu sou um bom aluno e eu te pulo Meu parceiro é que eu te sigo a mandar R.A.P Até porque você é o cabeça Mas você não pensa nada Então você não tem nada que dizer Eu tenho que dizer, eu penso parceiro Cala a boca que aqui é pura inteligência Se o també não te invada Quando eles passam na burafara e bate pra mim uma continência Se liga aí maluco que meu rap não é demência E hoje eu vou entrar na sua demente E aí cabeça, tá aqui na sua frente Doidão, vamos trombar de frente Trombar de frente Você sabe que o rap é meu escoço O rap é meu escoço O rap é meu escoço Eu vou tentar puxar um, meu família Você veio aqui na hora, veio aqui na cabeça Assim ó É que as vezes eu confundo o Chris Coff com o Glacial Onde é que você tá? Batalha do terminal Batalha do terminal Batalha do terminal É já meia intenso porque já desloca Eu fumo e eu não bebo Eu fumo e eu fumo e eu fumo Meu mano, essa rima que toca Na minha mente a luta que acontece Nessa rua a van sempre dão Várias mentes e várias cabeças que tão deslibertadas Libertarão a quem? Eu não entendo, porra Eu sou como um poeta Pode ser, batalha de MC Atacando o outro Mas prefiro, manda rima Sem pateta Desse jeito mesmo que eu vou chegando Que o bagulho agora é cabuloso Aí meu parceiro Eu vou chegando nessa rima Que o freestyle sempre é nervoso Bebo, bebo Bebo de verdade Bebo pra fazer freestyle Alimentar minhas entidades Bebo, bebo Pra eles Uma dose de um índio de Kinga Seu Zé da malandragem Salve seu Zé E nem pra bosta Desse jeito mesmo Desse jeito mesmo Ouvi o cachalho 3, 2, 1 3, 2, 1 Manda um bingo na batida Até porque parceiro Seu papo é freestyle Cê sabe que eu não brigo Até porque Cê tá aí bebendo Achando que isso é pros outros Mas cê tá te consumindo Te matando Aos pouco Isso só te sugando Cê não vendo meu parceiro Cê tá tomando tudo em fogo ou não Não sei se você cheira Mas aqui fica cabreira Fica se o papo for gira Eu mando de cabreira Eu me pergunto Tu com a lombra desse pivete Tu veio pra batalha Ou pra fazer workshop de proeste Fica de voo irmão É feriado Deixa o cara beber Deixa eu fumar Ele tá pagando Vai fazer o que? Vai fazer o que? Mas eu tô fazendo freestyle Com a peita do Brasil Se vocês bebem tanto Calma meu parceiro Vou prender dois MC no cantinho Vai No deserto Na floresta Ou até no nordeste Porque aqui é como é o centro-oeste Mas tá junto com o nordeste Faço que meu leque Cê me perdeu no cantil Mas cê tava um pouquinho equivocado Foi porque eu escapei Infelizmente seu cantil Na beirada tava um pouco furado Se liga então Que eu olhado Que agora eu vou mandar a rima No improvisado Desse jeito mesmo Eu bebo não é pra fazer graça Bebo por uma comemora Hoje eu tô bebendo parceiro Mas há dez anos atrás Eu tava lá na frente Só ia perder mais pro lado É isso é superação Por isso eu te respeito Eu bato no peito Falo que isso é MC Até porque parceiro Agora morreu Eu te explico Porque hoje eu tô aqui Eu tenho que mandar ideia Freestyle Só que é algo Que você não entende Então se espelhe É porque eu falei pra ele Para com a bebida E para de gastar essa grana Investe nele Tu quer me prender Dentro de um cantil Tu tá aí de sacanagem Dentro do cantil Se guarda cachaça Gênios Ou então Aquelas mensagens Tranquilo não No meio do deserto Pode esfregar aí Tem três pedidos Pede pra não ter terceiro Pra você não sair fodido Não sair fodido Mas Aqui o rap não é miragem Sim Eu te guardei no cantil Pode passar Mas bloqueei sua mensagem Voar Suar também Eu vou bloquear Porque é como monstros S.A. Se o monstro está na jala Cala a boca Minha mensagem Você não pode bloquear Assim ó Freestyle 3 2 1 Viva Fechou? Fechou? Toda hora puxar com tarde Valeu puxar É que eu tenho que fazer o certo Pra essa porra encaixar Mas aí Nós é MC de rima Então se não tivesse beat Rimava na capela E também em qualquer lugar Até dentro do vagão Mandando improvisação Eu sei que essa porra Vai mudar minha vida E se você sabe que essa ideia É na batida Acredito Como é que tu vai bloquear minha mensagem Sendo que a quebrada é cheia de neurose E nós transmite até por simbiose Só O olho no olho Só no aperto de mão Só naquele abraço Vai na batalha diferente É só isso que eu acho Fechou que fechou Barulho que é a batalha Vamos começar a votação No segundo round Começando por quem terminou Que acha que Morfeu e Cabeça E minha esquerda foram Desceram Desceram Tá parecendo as mãos do além Vamos lá Começando por quem terminou Que acha que Morfeu e Cabeça Foram superiores No segundo round Faz barulho Diferentemente Que acha que Vini X e Dunze Foram superiores No segundo round Faz barulho Pra confirmar Vini X e Dunze Morfeu e Cabeça Mais pra mim Morfeu e Cabeça Não sei se quer mão Mão pra cima Morfeu e Cabeça Quem achou os dois superior Mão pra desgraça Não vou nem contar Vou no Visu Quem achou Vini X e Dunze Superior Mão pra cima e segura Claramente Morfeu e Cabeça Proxima fase Muito barulho Pra Vini X e Dunze Mão pra cima e segura 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 Mão pra cima e segura